Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o Danny Jones e hoje nós temos uma notícia bizarra relacionada a videogames, saca só, passar muito tempo jogando pode causar alucinações, afirma a pesquisa, eu adoro essas pesquisas né, essas pesquisas, tipo assim, que pesquisas são essas cara, quem que paga, porque nenhuma pesquisa é feita de graça né, não importa se normalmente são feitas por universidade, mas alguém está pagando essa conta, quem pagou essa pesquisa, me explica, balançou, tá ó, vou ler, um recente estudo da universidade de Nottingham Trent, diz que, sempre lá no Reino Unido, cara, essa pesquisa é maluca, pessoas que passam, eu acho que isso aqui é Reino Unido, pessoas que passam períodos muito extensos jogando, podem acabar sofrendo alucinações com o som do games em questão, mesmo se estiverem realizando outras atividades não relacionadas aos jogos, é realmente, porque se você estiver jogando um jogo de videogame e você escutar sons de videogame, é provavelmente do videogame que você está jogando né, é uma redundância, tudo bem, esses efeitos podem incluir músicas, vozes e outros sons dos jogos, segundo os pesquisadores, cerca de 12% das 1244 pessoas entrevistadas, afirmaram sofreram algum tipo de alucinação com os sons provenientes dos jogos, mesmo depois de terem largado o joystick, tá, 12% é tipo, o que, 15 pessoas, de 1215, Pelas pesquisas, essas alucinações ocorrem somente após longas sessões de jogo, um dia inteiro por exemplo, e não duram muito tempo, por isso, não deve ser motivo de muito grande preocupação, mesmo que alguns dos sujeitos pesquisados tenham dito que ficaram assustados com o fato de achar, achando que poderiam estar sofrendo de algum tipo de loucura, Bom, realmente, se você está no meio da rua, você está almoçando, você começa a escutar, escutar de verdade, não é achar que, não, você escuta de verdade, o som do clique, entendeu, escuta o grito da Ellie, né, ou então o Trevor falando alguma loucura, realmente é motivo de você se preocupar, agora, vamos lá, nós aqui né, gamers, eu jogo videogame há 20 anos, Eu nunca na minha vida, tive nenhum tipo de alucinação com videogame, nem quando eu fiquei chapado de qualquer coisa, cachaçado na cabeça, doidão, doidão na zero hora, todas as vezes, eu nunca, e que né, que a nossa mente fica mais propícia a esse tipo de alucinação, qualquer tipo de alucinação, eu nunca tive isso, nunca, 20 anos, vocês aí, vocês já tiveram alguma alucinação em relação ao videogame? Que porra de pesquisa inútil é essa? Até, até porque o resultado é não conclusivo e é muito pequeno, porque 12% de 1244 pessoas, pode ser 12% de pessoas que tem algum problema na cabeça aí, que alucinam com whatever, e aí foram ensinar com isso, Será que essas 12% de pessoas aí não fumavam do boldinho? E aí ficaram doidão, ficou doidão, veio o bagulho do jogo que a gente acabou de jogar, isso aqui é idiota, cara, no que é isso, cara, alucinação com os sons do jogo que... Eu quero saber quem que paga essas pesquisas, mas quem que pede e quem que paga essas pesquisas, porque eu não sei, de qualquer jeito, eu quero que vocês me falem, já se alucinaram com o jogo, alucinar, não é pensar, não é sonhar, sonhar é outra coisa completamente diferente, sonhar a gente sonhou em qualquer coisa, não é achar que escutou, não é ficar pensando nisso o dia inteiro, não, é realmente escutar alguma coisa do jogo quando você estivesse em outro canto, já aconteceu com você? Comigo nunca aconteceu, comenta aqui embaixo, tá? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, vídeos novos todos os dias em vários horários, clica no gostei, adiciona um vídeo favorito se você gostou, muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera, até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo, valeu!